Olha só esse, é, obrigado por tudo, tá? Valeu, é, mas, mas, mas só uma coisinha, é, 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 dá pra me dar as fotos? Ah, é, é, esse é um segredo que eu quero manter secreto, sabe? Ih, não esquenta não, meu compadre de duas caras, se cuida! Tchau, tchau, fofo! Tchau, tchau, vai com Deus! É, vai, vai, vai... Mas, cadê a máscara? Spike, pronto, vamos, eles não têm máscara. Ei, espere o povo bem! Ai, uuuh!